Oi, oi, minhas e meninos, tudo bem? Hoje nesse vídeo vocês vão ver umas comprinhas que eu fiz. É numa loja, na internet, eu sei que vocês amam ver, esportando looks, roupas aqui. E eu queria aproveitar que esse vídeo já é de dica, né, de coisa que eu uso, que eu consumo, enfim. Pra falar de uma marca que eu realmente uso, que eu realmente recomendo, que eu realmente vi muita diferença, que é a Acnase. Se você sofre com oleosidade na pele, cravos, espinhas, ou se você só quer ter um cuidado de ar, sua skincare, porque faz toda a diferença na sua pele. Eu queria muito recomendar a Acnase pra vocês, eu sempre falo dela nas minhas redes sociais, porque realmente eu recomendo, realmente eu uso. Assim, a Acnase tem produto pra tudo que você imaginar pra sua pele, mas eu quero mostrar pra vocês os meus favoritos que eu mais uso. O que eu mais uso é esse saborante aqui, limpeza profunda, tá bom? Mas eu já testei outros também que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ação esfoliante, ele também é muito bom, tem umas microestrelas de damasco, eu gostei bastante dele. Também tem o ação antisséptica, incrível. E o ação antiacnéica, pra quem tem bastante acne, ele também é ótimo. Mas o meu queridinho é o Acnase Creme, tá bom? Ele curta as suas espinhas, ele previne as espinhas, tá? Então você passa só no local da espinha, bem pouquinho, porque pouquinho por muito já tá suficiente. Ele é ótimo, tá? Ele ajuda bastante na espinha. Acnase Creme é pra quem tem pele seca, normal a seca, tá bom? Se você tem pele mista ou oleosa, aí você vai de Acnase Gel. Que assim, os dois ajudam a espinha, mas aí vai da sua pele. A minha é bem seca, então por isso que eu uso Acnase Creme. Eu sou oleosa, Acnase Gel. E assim, gente, se você realmente tem problema, eu recomendo vocês testarem Acnase. Experimentarem pra ver se sua pele vai gostar, porque a minha, de verdade, amou. A da minha mãe também, super, tipo, gosta do produto. E é isso, gente. Já comecei a opinião aqui com dicas. E é onde você pode encontrar sabonete pro rosto da Acnase, Acnase Gel, Acnase Creme. Tudo nas farmácias mais famosas do Brasil. A mais próxima da sua casa deve ter. E no site da Acnase, que eu vou deixar aqui na descrição, tem uns joguinhos super maneiros. E além disso, tem um comparativo de preço das farmácias online, tá bom? Então você pode comparar os preços. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Agora vamos pros looks. Eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo com algumas peças de uma loja gringa que chama Shen. Se você conhece, já sabe como que funcionam esses vídeos. Se você não conhece, vai conhecer agora. Lembrando que não é publi, é uma loja que eu realmente comprei. E gostei. E vi muitas minhas postadas aqui no YouTube e eu quis ver se vocês gostam esse tipo de conteúdo. Se vocês não gostarem, eu excluo esse vídeo e não posto mais nenhum de roupa. Mas se vocês gostarem, eu faço mais vídeos vestindo roupas de lojas que eu gosto, tá bom? Então, vamos lá. Todas eu vou fazer em saquinhos assim. Eu achei super fofo. Eles são meio foscos. Os filtros Shen. Todas. Eu comprei 18 peças. Isso aqui não é nem um tico do que eu comprei. O resto é tudo perdido por aqui. Comprei bolsas, cinto e muita coisa. Então, vamos por esse vídeo. Eu vou dizer tudo o que eu comprei. E é isso, gente. Eu vou aparecer com a roupa aqui e não vou mostrar esse mentão porque não vai dar certo, né? Então, vamos lá. Ó, gente. Foi assim que ficou esse aqui. Tem com essa correntinha. E ele abre na frente. E tem a manquinha caída. Então, eu vou parar o botão aqui de novo pra vocês. Eu achei bem parecido. Achei bem, tipo, igual, na verdade. E o tamanho que eu peguei, eu acho que foi M. A maioria eu peguei M, viu? Porque eu libi pelo tamanho do busto. Então, o M tava mais parecido. Algumas coisas eu peguei P porque parecia que era bem pequenininho. Mas... Bem pequenininho não. Bem grande. Aí ficaria melhor pro P. Vocês entenderam, né? Enfim, esse aqui, ó, atrás. Amei. Mostra o próximo. Gente, ó, vou mostrar isso aqui pra vocês. Com os pelinhos, mas posso ser sincera? Comprei tamanho errado. Na verdade, porque eu limpei, né, gente? Então, tipo, eu tô mais magra mesmo. Por isso que eu acho que tá meio soltinho. Mas, eu amei. Ano novo? Bora, vamos dar. E é isso. Vamos para a próxima. Ah, pode ir pra cá de novo. Essa daqui não dá pra mostrar pra vocês usando. Porque é aquelas roupas que você coloca no peito e o mamilo aparece. Não é o meu piercing. É o mamilo mesmo. Então, tem que usar aquelas modelinhas que colam no peito, sabe? No mamilo. Eu não tenho aqui. Por isso que eu não fui mostrar pra vocês. Mas eu colocando o corpo tamanho e o seio ficou bem bonito. Só que ela é bem fininha. Então, apareceu. Mas... Tem solução, né, gente? É isso. Essa aqui é dessa roupa que eu vou colocar aqui pra vocês. Achei super tão grande. Tcharam! Blogueirando pra vocês, meninas. Eu amei esse tom. Achei uma coisa bem chique e fina. Sério, eu achei que ia ser aquelas bolsas malificadas que ficam caindo, sabe? Não. Achei ela boa. Isso aqui. Tipo um jantar na praia que se não me engana. Minha querida! Meu amor! Palmas pra mim. Palmas, palmas pra mim. Eu amei a descoberta. Tchau, até o próximo. Gente, próximo. Primeiro aqui, no site. Eu achei que era um boli. Por isso que eu vou pegar um tamanho maior. Porque a boli você aperta lá embaixo. Mas esse aqui, ó. Ó. No cinturão. Dá pra deixar ele apertadinho. Aí você consegue colocar as mãos no buraquinho igual a foto. Por aqui a foto. E aí você fica assim, meninas. Eu achei super chique. Na verdade, esse aqui eu comprei pensando em ir por blusa por cima e ficar com a manga, entendeu? Ou usar ele assim, ó. Ah, não dá pra mostrar. Mas usar ele tipo aqui, sabe? E mal por baixo. Por isso que eu comprei. Mas eu gostei. Tcharam! Essa aqui foi uma das minhas favoritas, né? Porque é uma das mais chamativas. E por pouco não ficou largo. Aqui, ó. Tá um pouquinho largo. Então cuidado, gente. Que tamanho vocês vão comprar. Se possível, meça o seu busto. Meça a sua cintura. Porque elas dão certinho os tamanhos que é cada roupa. Eu que fui tonta mesmo, não medir nada. Fui tipo, não olhou, mas assim. E tá largo, ó. Isso aqui não tem ajuste, né? Porque eu acho que não. Mas, tudo bem. Achei bonitinho. Ó, de costas. Gostei. Vou usar. Essa daqui é diferente do que eu imaginava. Chava que ela era tipo de alcinha. Mas mais justinha. E que dá pra ajustar aqui, sabe? Mas não dá. E aí, o Bruno que amarrou pra mim a alcinha. É uma mãe muito larga. É. Mas só pra vocês verem mesmo. Mas você pode amarrar aqui em cima, tá? Enfim. E aí, é assim. Gostei. Pra fazer o que menos gostei. Confesso. Mas vou usar porque paguei, né? Você tá achando que é publi? Mentira. Porque eu peguei quase... Que o quê? 900 reais, não tudo. Eu te mandei. Foi umas 18 peças, eu acho. Foi umas 18 peças. E acho que foram uns 800, 900 reais. Primeiro conjuntinho. Topzinho. Essa saia, eu confesso que eu achei que era aquelas rodadinhas de xadrez. Eu gostei. Porém, ó. Eu dobrei, tá? Ela tá mais comprida. Mas eu usaria a mais curta. A foto é essa. E... Ah, tá. Mas achei super bonito, ó. Hoje não falta um amor, assim, ó. Bacana. Tô aqui agora com mais conjuntinho, mais fit, né? Porque eu tô malhada. Malhada assim, ó. E aí... Achei lindo. Não dá pra ver o corpo todo, mas bem... Nossa, delícia. Gostoso. Posso falar? Deixaria a visão mais curta? Deixaria. Porque eu sou brigatinha. Mas... Tudo bem. Gostei também. Essa calça vai ser muito difícil de mostrar. Mas tá super na moda a boca dela. Vou baixar bem a cana pra vocês verem. Bem show dela. Ó. Dá pra ver? Ela é bem larvona. Mas está no mal, é pelo exemplo. Eu gostei do bumbum. Ficou bom. Mas tem negócio no pé. Gostei. Não mostrei as bolsas aqui ainda, gente. Ó, eu comprei essas duas. Essa aqui foi minha favorita. Ela é bem tchutchuquinha. Porém, tem um outro negócio aqui dentro, ó. Pra deixar maior. Achei a coisa mais linda do mundo. E essa amarela também tem outra corrente que deixa maior. E ela é um pouquinho maior de espaço. Tá vendo? Tudo na minha carreira. Achei baratinho pra uma bolsa, viu? Porque eu não uso muita bolsa, né? Então, vamos ver se eu vou usar. Gente, esse cinto. Eita. Achei bom. Mas ele é meio esquisito. Porque ele é isso porque você passa por trás, sabe, ó. É que você passa por trás e fecha. Não achei ele é tipo assim. Se você quiser cinto pra prender mesmo, não achei que ele é muito bom, não. Mas pra estilo é legal. Essa é a foto aqui do cinto. Gente, comprei também as scramps. Super fofinhas. E a cor é muito linda. Tem a amarela também. Vou pôr aqui a foto pra vocês, ó. Eu amei, tá? Comprei elas. Tudo pra mim. Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Eu comprei umas correntes também, mas eu não sei onde eu pus. Pra mostrar pra vocês. Tem umas peças que chegou antes. Porque como eu comprei muita coisa e veio em pacotes separados. Então veio primeiro algumas coisas e depois outras. No outro pacote tinha 4 ou 5 peças e eu não achei aonde foi guardado aqui em casa. Porque eu tô com as minhas coisas, tipo assim, muitas das minhas coisas em casa são embaladas. Porque eu tô morando em São Paulo. Então tá tudo meio que encaixa ainda aqui em Sorocaba. Enfim. Essas são as suas principais peças, minhas favoritas também. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não é publi, é porque eu realmente gostei muito dessa loja e quis comprar lá. Ela é gringa. Demorou 15 dias pra chegar. Eu comprei 18 peças entre bolsa, coisinha de cabelo, acessório. Relógio. E tudo eu gostei bastante, tá? Assim, uma coisa que eu vou ajudar a dica é os tamanhos. Então eu me muito cuidado com os tamanhos que você vai pegar. Porque se eu puder medir, eu vou ser melhor. Porque realmente algumas coisas eu me arrependi, assim, de ter pego muito grande. Algumas muito pequenas. Faz parte. Então fica de olho nisso aí, porque as peças variam o tamanho, tá? Porque todas deu P. E todos vão ficar bons juntos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. É nóis. Um beijo. Se quiser mais vídeos assim, gente, eu sou ando. Tá muito calor com essa amiga light. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.